O Angeli não é o mesmo. Mudou muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom. Não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. Você tá rindo do que, hein? Oh! Ele nos viu? Escapei. Sempre escapo. Aqui é um jibi pra moleque. Tudo truque. Bob! Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punks Not Dead! Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Bob Cuspe. Já se sabe quando ele vai morrer. Tá me tirando, seu velho! Então, você não vem?